Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games, tudo bem com vocês pessoal? E estamos aqui para mais um episódio da nossa série Táticas Inacreditáveis do Speedrun do Resident Evil 4. Estamos aqui exatamente no ponto onde terminamos o último vídeo, mais ou menos, né pessoal? A gente vai enfrentar agora o El Gigante pessoal, e tem uma tática assim, digamos, sacana. Vocês estão vendo que nós estamos com a Rocket Launcher, né? Tem um segredinho aqui, tá pessoal, para matar ele com a Rocket Launcher, que eu vou mostrar para vocês. Tá, eu vou fazer, primeiro é o seguinte, aqui, na hora que começar a batalha, imediatamente a gente tem que cortar a cutscene, ficar mirado com o L2, segurar o quadrado, tá? Segurar o quadrado e apertar o R2 imediatamente, para a gente já matar o El Gigante, beleza? Vamos lá que eu vou mostrar para vocês, vocês vão entender o que acontece se a gente não fazer isso. É um detalhe, mas um detalhe muito importante que não vai te permitir fazer isso se você não executar isso que eu falei. Vamos lá. Então vamos. Foi. Cortamos o cutscene. Matamos o El Gigante, ok? Aqui, o que a gente faz? Já pega o ouro dele aqui. Antes de eu explicar o resto, eu vou voltar ao Checkpoint. Vocês viram que a nossa energia está intacta, né? A gente tem que dar o tiro imediatamente. Ah, Lucas, mas por que segurar o quadrado? Vamos lá. Vamos voltar. E eu vou mostrar para vocês o que acontece se a gente não segurar o quadrado. Segurando o quadrado nos permite atirar, pessoal, imediatamente no El Gigante, tá? Caso a gente não segure, acontece isso, ó. Vocês estão vendo a energia do Leon? Caso a gente não segure o quadrado e caso a gente não atire imediatamente, acontece isso com a energia do nosso querido Leon. Então, a gente consegue matar o El Gigante, porém, a gente toma esse dano enorme e isso não é bom para a nossa run, certo, pessoal? Então, vamos lá. Eu vou executar novamente aqui. Cortamos a cutscene e atiramos imediatamente. Deu tudo certo. Aqui, pessoal, a gente já vira. Pega o ouro. Aqui é o seguinte, dentro dessa casa aqui, tem uma erva ali, um item de cura, certo? Só que aqui dentro, pessoal, tem outras coisas também. Então, o que a gente pode fazer para ser bem rápido aqui, ó. Quer ver, ó? Se a gente colocar o Leon aqui, vamos ver. A gente consegue pegar essa erva. Já aqui de fora, tem espinel aqui dentro. O que tem mais aqui? Deixa eu dar uma olhada. Tem munição, só que essa munição está longe. Então, o que eu costumo fazer? A gente chega aqui, ó. Mais ou menos nesse ponto, vira com o Leon, vai aparecer o take e a gente pode pegar a erva. Eu não pego, pessoal. Isso aqui é caso você precise, tá? Eu não pego porque, como eu falei para vocês, no speedrun do Resident Evil 4, a gente tem que lidar com a manutenção do inventário. E ficar pegando essas coisas, sem a gente precisar, vai bagunçar o teu inventário. Então, saibam disso. Bora continuar? Então, vamos seguir. Da hora, galera. Conto com os likes aí, tá? Com o apoio de todos. Não esqueçam de deixar o like para fortalecer o nosso episódio, fortalecer a nossa série e o canal, tá, pessoal? Então, aqui a gente passa direto. Esses cachorros... É o seguinte. Eles nunca vão te atacar se você não correr diretamente para eles, ó. Como eu corri diretamente para ele, ele me atacou. Vocês viram? Eu vou ensinar dois truques aqui para vocês. Esse de não correr diretamente e olhando para o cachorro. E um outro bem danadinho aqui que vocês vão gostar. Que é um truque de câmera. Tá, então vamos lá. Deixa eu tentar demonstrar isso para vocês. Vou tentar passar sem correr diretamente para ele. Certo? Se você não correr diretamente para ele, ele nunca vai te atacar. Eu prometo. Aquela hora, ele me atacou porque eu fui em direção a ele. Aí ele me ataca. Tá? E tem um outro esquema também, pessoal. Antes da gente passar essa parte. Deixa eu mostrar para vocês. É um esquema até mais seguro, mas como você não tem uma visão correta das coisas aqui, a gente pode perder um pouquinho mais de tempo. Mas funciona. O que acontece? Faz tempo que eu não faço, ó. Coloca a câmera para cima. E eles nunca vão te atacar aqui. Essa manha eu aprendi com o meu moderador, o Anderson Silvio, das nossas lives. Então, Anderson, obrigado, hein, mano. Aprendendo com vocês também, pessoal. Certo, galera. Então vamos acessar aqui o nosso Kiss Treasures. Certo? E vamos usar aqui o item. Partimos. Aqui a gente passa rapidão. Aqui é o seguinte. Dá para você passar com o Quick Turning. Dá para você... Com o Quick Turning. Mas aqui o que a gente costuma fazer aqui, ó. Passar diretão. É mais rápido, ó. São pequenos detalhes que a gente vai ganhando tempo, tá, pessoal? Bom, aqui a gente vai ter esse puzzle hiper mega difícil. Então aqui nesse puzzle, para vocês decorarem certinho, para vocês executarem rapidão aqui. Vamos lá. Então aqui no Red vai ser... 1, 2, certo? Back, Green. Turn. 1, 2, 3. Back, Blue. Turn. Ok? Uma vez. E combine. Só que decorando a gente executa isso rapidão, né, pessoal? Então deu certo. Você fez rapidamente. Aqui tem dois baús. Baús não, né? Eu costumo chamar de baú, mas são barris, né? É um barril isso daqui. Então se você der a facada aqui, lógico, você vai quebrar os dois, tá? E aqui tem sempre uma granada incendiária. Esse loot aqui é fixo, tá, pessoal? Se tiver algum outro tesouro aqui, eu costumo pegar também, tá? Eu costumo pegar. E aí a gente vai e finalmente vamos salvar a Ashley. É, exatamente, vocês estavam com saudade, né? Corta a cutscene. Cortamos o papo com a Hunnigan também. E seguimos com a Ashley. Aqui tem um truque, pessoal, que a gente faz o seguinte. A gente pede pra Ashley esperar. Partimos rapidamente, né? E aqui a gente vai porque a hora que a gente desce por essa escada, se a Ashley estivesse com a gente, a gente poderia ver a calcinha dela aqui. Não, mas não é nada disso, não, tá? A gente teria que pegar ela por aqui. E isso, né, a gente perde tempo, lógico. Estamos numa speedrun. Então, temos que ganhar tempo. Então, deixa ela paradinha lá, manda ela esperar porque automaticamente a hora que a gente chega aqui, ativa a cutscene do mesmo jeito, tá? Então vamos cortar, beleza? Não queremos salvar. E aqui continuamos. Viramos rapidamente. Abrimos a porta. Cortamos o cutscene. Aqui a gente tem que correr, galera. E a gente passa aqui pelo canto, ó. E a gente tem que tomar cuidado ali pra Ashley não ser pega, tá? Então passamos. De boa, descemos. Se você passar por aquele cantinho ali, você nunca vai ser pego. Chute na porta. Aqui dá pra você otimizar também, tá? O que que dá pra fazer aqui? Vamos seguir. Seguir. Subir a escada. Aqui a gente abre a porta devagar, dá um, dois passos e corre. E a Ashley já vai estar com a gente. Ah, eu passei pela porta. O que acontece? Deixa eu voltar aqui rapidão. O que acontece se a gente não fizer esse procedimento aqui? Vamos ver. Eu não sei se vai dar certo agora porque a gente já passou. Deixa eu dar um retry aqui. Mas eu acho que o retry vai já naquela... Vai sair naquela outra porta lá. Se você não fizer isso, isso é um time exato pra gente abrir a porta aqui de boa. Dar um, dois passos e correr. E a Ashley, bum! Já vai colar atrás da gente pra gente poder abrir a porta. Porque se você passar muito rápido aqui e você chegar afoito querendo abrir essa porta, o game vai passar aquela mensagem pra gente que a Ashley ainda não está com a gente, que a gente tem que esperar ela, enfim. E a gente perde tempo, entenderam? Por que a gente faz esse procedimento? São truques, né? Otimizações, pessoal. Aqui a gente passa correndo. Passa aqui pelo canto esquerdo. Armadilha. Passamos por aqui. Espera. Follow-me. Passamos por esse cara. E chegamos na porta. Vou dar um retry aqui. Eu acho que vocês não perceberam o que eu fiz. Hora que eu esquivei daquele cara que atacou, daquele ganado que atacou, eu pedi pra Ashley esperar. Se você não pede, dá ruim aqui, ó. Vamos ver. Não deu. Mas existe uma probabilidade grande de dar, tá? Aqui fica por conta do RNG. Mas é lógico que durante a tua run, se você tem esse procedimento seguro, você não vai querer correr esse risco, né? Então a gente passa aqui normalmente. Vamos desviar desse cara? Pede pra Ashley esperar e manda ela seguir novamente. E a gente parte tranquilo. Show de bola, galera. Aqui é o seguinte. Aqui nessa cerca aqui, pessoal, a gente tem que pular mais ou menos por aqui, ó. Vocês estão vendo, ó? Deixa eu explicar aqui, ganado. Para de ser chato, rapaz. Não, não é que não. E try. Vamos lá. Por quê, galera? Esse é o pontinho certo, tá? A gente vem por aqui, ó. Pulamos. A hora que a gente vê aquele cara lá, ó. Tá vendo? Aquele cara lá com a tocha. A gente vira assim. Vai aqui. Vira assim. E segue por essa janela. Eu vou fazer certinho pra vocês entenderem. O procedimento é esse. Vamos tentar executar. Então, a gente vai. Pulamos. Viu o cara lá? Vira. Vira aqui. Que vai dar tempo certinho. Esse cara tá pela janela. A gente sobe. Chegando aqui, a gente espera a Ashley. Bum. Chegou. Pulamos. Chegando aqui, a gente para um pouquinho. Vai aqui. Espera ela. E desce por aqui, pessoal, ó. Pega a bonita. Toma cuidado com esse cara que tá aqui. E a gente segue. Entenderam, pessoal? De boa, né? Cortamos a cutscene, lógico. Tá, e aqui a gente vai chegar numa parte bem complicada da Run, pessoal. Que eu vou deixar para o próximo episódio. Espero que vocês fortaleçam aí com o like, tá? Tô fazendo essa série com muito carinho para vocês. Não vejo a hora de começar a correr esse game. A gente vai chegar aqui na cabana, pessoal. Do Resident Evil 4. Que é uma parte bem osso. Bem cascuda. Mas a gente vai aprender e a gente vai desenvolver certinho aqui. É muito interessante essa tática. Então, não percam o próximo episódio, tá, pessoal? Bom, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o joinha. Se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se. Para muito mais sobre Resident Evil 4 e outras coisas interessantes sobre o mundo dos games em geral. Obrigado por assistir, galera. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.